Fabrício SB fez uma exploração neste magnífico casarão construído em 1870 na Baixada Campista. Aqui morava o coronel Boa Morte, Benedito Ribeiro Venâncio. No ano de 1916, Benedito Ribeiro Venâncio foi o subdelegado da localidade de São Gonçalo, o que hoje conhecemos como Goitacazes, Tocos e Região. E no ano de 1919 passou a ser o segundo suplente do delegado da região. Benedito foi considerado um dos maiores fazendeiros do estado do Rio. O casarão contava com uma capela de Nossa Senhora da Conceição, situada em seu interior. A fazenda ainda contava com uma capela externa em louvor ao São Benedito e à Nossa Senhora da Penha. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou trazer aqui esse casarão aqui. Esse casarão aqui foi construído no século XIX. Um casarão muito antigo, esse casarão aqui era do coronel Boa Morte. Esse casarão aqui, ele já tem mais de 100 anos e ele era bem maior. O formato dele era em forma de U, de U não, de T no caso. Porque ele tinha aquela parte, a parte que traz aqui, que tinha uma capela aqui. Eu vou colocar a história completa aí no canal, a história desse casarão aqui. Esse casarão aqui é muito histórico. Parece que uma das netas dele casou nesse local, dentro dessa capela interna. E ele também construiu também uma capela externa de louvor, acho que é São Benedito. E a capela interna, eu não sei de qual santo que era o santo devoto, né? Olha só como é que está. Hoje está abandonado, hoje a terra não pertence mais à mesma família. E o casarão está assim. Hoje em dia, a plantar aqui a fazenda é para criação de animais. O casarão está aqui, criando histórico, muito antigo. Vamos conhecer um pouco esse casarão. Eu não sei a história de cabeça, pessoal, mas eu vou conseguir a história dele. E vou colocar aí para vocês a história completa. Vamos lá, vamos conhecer esse casarão. Aqui está uma varanda, muito ampla. Vocês devem estar escutando o barulho do vento. Bate esse vento nordeste aqui, muito gostoso. Aqui está essa janela, bem antiga, estilo guilhotina. Aqui você arreia que essa parte de baixo desce. Muito legal. Aqui está a parte de dentro. O telhado, como é que está? Já está todo quebrado. As madeiras já estão bem danificadas. Aqui é a sala de visita, pessoal. Tem essas partes dessa janela aqui que fechava. No caso, essa parte aqui da guilhotina que eu falei, ela desce. Desce, aí corta o vento e você vai lá. Caraca! Olha, onde eu botei a mão, pessoal? Olha! Marimbondo! Coloquei a mão, quase que levei a ferrada. Aqui a janela já está soltando. Essa aqui já não tem mais. Essa aqui, pessoal, é a sala de visita. Aqui deve ser um dos quartos. Tem duas janelas bem amplas. Vocês podem ver? Duas janelas. No caso, duas janelas de frente e uma janela lateral. Aqui, bem arejada. A sala tem quatro janelas. Aqui tem... Aqui eu acho que já não era um quarto. Aqui eu acho que era tipo uma copa. Por causa que tem essa... Essa abertura aqui. Eu acredito que deveria ter sido uma copa. Aqui tem outra janela. Um pouco diferente. Aqui tem outra janela aqui. Outro espaço. Eu também não sei para que serve esse local aqui. Aqui eu acredito que é a sala de jantar. Aqui tem uma porta. Que pega a lateral da casa. Aqui estão... Aqui a lateral da casa todinha. E aqui está... A escadinha que sobe. E aqui eu acho que acredito que eu que é a sala de jantar. E aqui é interessante... Que a sala de jantar tinha um lavatório. Aqui a marcação do lavatório. Aqui tinha um lavatório. Para as pessoas lavar as suas mãos para poder almoçar, jantar. Aqui deve ser um dos quartos. Não, coruja. Coruja branca. Aqui deve ser só a rachadura, pessoal. Enorme. Essa casa já está condenada já. Centenário. Infelizmente, já está... Aqui tem duas janelas. Estão fechadas. Que é um deve ser um dos quartos. E aqui também o outro quarto. Eu tive aqui um dia, mas eu não conheço a hora que eu cheguei aqui. Eu fui fazer outras gravações. Eu cheguei aqui, fui à noite. E eu nunca tinha conseguido gravar aqui nesse local. Então, eu tive que vir aqui de dia para poder... Para vocês conhecerem melhor, porque... À noite não tem... Não consegue ter uma... Uma ideia de como esse casarão é. Aqui tem outra... Outra porta, acabou reando. Porta bem antiga. E aqui, pessoal, algumas pessoas falam... Ah, mas na época essa casa aí é centenária. Na época dos escravos e tal. Mas aqui não tinha... Eu acho que foi do século XIX, se não me engano. Que é essa casa aqui. As pessoas perguntam... Ah, mas essa casa aqui... Ela tem azulejo, por exemplo. Aqui ela tem azulejo. E a cerâmica só veio ter no século XX. Então, como que essa casa é centenária? Pessoal, uma casa... Quando eu apresento uma casa centenária... Não significa que ela está fechada desde... No caso do século XIX... E só vem alguém entrar nela agora. Essa casa, ela passou por diversas... Até na história que eu li... Essa casa aqui, ela passou por diversas mudanças. Ela foi se adaptando. Por exemplo, os herdeiros... Quando chegou em 1910, fez uma reforma. E quando chegou em 1920, fizeram uma outra. Cada geração, ela foi se adaptando a casa... Na modernidade de sua época. Até ser abandonada de vez. Então, esse azulejo aqui... Não é da época do coronel. Na época aqui... No século XIX. No século XIX, provavelmente, não tinha nada. Ou tinha outra coisa aqui. Entendeu? Aqui também, eu não sei se esse piso aqui do chão... É do século XIX ou posteriormente. Entendeu? Porque tem coisas que a gente sabe que... As construções, ela passa por reformas. E aqui atrás, pessoal... Olha só o tamanho do tijolo, pessoal. Ó. Isso aqui, ó. Não se fabrica mais, ó. Olha o tamanho do tijolo. Tijolo maciço mesmo. Feito por um monte de obra escrava. Aqui, provavelmente, tinha... Algo aqui, que eu não sei o que é. Eu estou na parte de fora, ó. Está vendo que está bem alto ali. E aqui, o terreno é bem baixo. Ó. Aqui tinha a continuação da casa. Como eu falei, essa casa aqui, acho que ela era em L. Ela vinha para cá. Ela ia até um certo pedaço ali. E depois ela ia para lá. Aí, para cá... Ó. Vocês verem que aqui está cheio de tijolo, ó. Isso aqui foi derrubado. Isso aqui ou caiu ou desmancharam. Não sei. Mas a casa, o tamanho dela não está... Não é assim, ó. Está vendo aquela parte de cima lá do telhado? Já tinha uma continuação para cá. E eu fiquei sabendo que aqui... Trás tinha uma capela. Uma capela interna. De louvor a São Sebastião. Não. No caso, não. São Sebastião é uma capela externa. Eu não sei. Eu não vou ver ainda. Eu vou colocar para vocês. Qual é o santo aqui da capela interna. Aqui tem umas telhas. Abandonadas aqui. Eu não sei, pessoal. A história de... A história... Eu consegui na internet. A história do local. Agora, a história... Se o local é... Se o local é assombrado... Eu não sei. Não tem essa informação. Eu passei o K2 aqui durante a noite que eu vim aqui. Acendeu. Acendeu um pouco. Eu não vou tentar chamar nada não. Porque tem umas telhas caindo. Eu ia pedir para poder fazer um sinal. Se o local for assombrado. Mas se o local for assombrado... Vai acabar jogando coisa na minha cabeça. Então, não é prudente provocar os espíritos. Aqui tem uma barra de ferro. Eu gostaria muito... Era o meu sonho. Entrar em um casarão desse antigo. Como esse aqui. Muito antigo. E encontrar toda a mobília. Eu fico imaginando uma mesa aqui. Uma mesa aqui de oito ou dez cadeiras. Com um grande piano. Por exemplo, um piano aqui. Nesse canto aqui. Um piano. Aí as pessoas aqui se confraternizando. Por exemplo, no Natal. Ali tem um quarto. Um quartinho ali. Não sei. Podia ser um quarto de costura. Que antigamente as moças costuravam. Não sei. E as pessoas se confraternizando. Entendeu. E aqui recebendo. Recebendo visita. As pessoas chegando. Nessa porta aqui. Se abraçando. E conversando aqui. Eu imagino que tinha um grande... Uma grande mobília. Um sofá escantilhado aqui. Legal. Entendeu. Aqui poderia ter. Não sei. Na época. Uma cristaleira. Entendeu. Ou um barzinho. Sei lá. Uma coisa para guardar bebida. Aqui eu não sei o que é. Isso aqui é sala de chegada. Ali é sala de jantar. Aqui eu não sei. Não sei se é uma copinha. Se tinha algo aqui. Eu não sei. A cozinha era para lá. Mas casarão aqui é muito da hora pessoal. Muito show. Muito lindo mesmo. Casarão por fora. Mais bonito que por dentro. Por dentro está acabadinho. Infelizmente. Vocês viram que tinha um forro. Tinha um forro aqui que tapava essa parte de cima. Também não existe mais nada. Está perigoso. Tem aquelas três trilhas lá em cima. Olha lá que está picando para baixo. Isso aí pessoal. Esse é o casarão aqui. Se eu não me engano. É o casarão do Coronel Bom Norte. Muito bonito. Eu vou mostrar mais um pouco por fora. E aí pessoal. Esse é o casarão. Já foi bem maior. Já foi muito maior. Mas hoje só está esse pedaço assim. E está aí. Se acabando com o tempo. Ok pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Foi um vídeo de exploração. Não fiz nada de terror sobrenatural. Nem sei se vocês gostam disso também. Se vocês gostam só de... Eu gostaria muito de a opinião de vocês. Que eu estava pensando em parar com o sobrenatural. Porque algumas pessoas criticam. Ou não acreditam no sobrenatural. No espiritismo. Não sei. Eu sou às vezes. Eu sou um pouco... Um pouco... Indiferente. Tem coisas que acontecem durante a gravação. Que eu não acredito que aquilo aconteceu. Eu às vezes olho na gravação várias vezes. Para poder eu acreditar se aquilo é a obra de algum espírito. Entendeu? Mas... Eu gostaria de a opinião de vocês aí. Se vocês querem que eu continue com essa dobradinha. Que eu faço de exploração. Versos... Sobrenatural. Para tentar descobrir se tem espírito no local. Se o local é assombrado. E tentar ajudar. No caso. Como eu faço. Tentar ajudar os espíritos que estão. Que estão presentes no local. Que às vezes eles podem estar apegados aos bens materiais. Ou talvez não saibam que faleceu. Ou negam ajuda. E talvez tenha alguns lugares que eu fiz espírito boxe. Eu ofereci ajuda. Eles aceitaram. Fiz uma oração para eles. E... Eu acho que eu consegui encaminhar eles para a luz. Eu acho que os anjos... Vieram e conseguiu resgatar. Esses espíritos. Agora eu gostaria de a opinião de vocês. Se vocês... Querem que eu continue com o sobrenatural. Fazendo exploração. E fazendo o sobrenatural em algumas casas. Não todas. Mas as que tem história de sobrenatural. Porque eu ando muito na roça. Algumas casas que eu vou. As pessoas não falam nada. Então eu faço. Simplesmente. Somente. Exploração. Mas tem algumas que o pessoal fala. Morreu alguém. Que o local é assombrado. Então. Aí eu faço uma... Uma investigação sobrenatural. Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que eu paro com o sobrenatural. Eu fico somente com a exploração. Vocês que mandam no canal. Ok pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês gostem. E... Se puderem. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Comente. Compartilhe. Ok. Tamo junto. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri